Antigamente, esse vídeo que eu citei lá da Cidade de Deus e da Favela Naval, esse tipo de vídeo servia para mobilizar, para indignar. Hoje, já não tem mais... Essa cena, ela não dura na mente das pessoas, não dura uma semana. Não vai durar uma semana essa polêmica em relação a essa cena bárbara, dantesca, cretina, não dura uma semana. E daqui a pouco, ela é substituída por outra. Porque a gente estava falando da chacina da Vila Cruzeiro. E anteriormente, estávamos falando da chacina do Jacarezinho. Olha, já está indo tudo para trás. E você sempre supera em barbarismo. Quando você não imagina que o sujeito possa fazer o negócio dele. Eu nunca tinha visto um negócio desse transformar a caçapa do carro, do camburão, em câmara de gás. Agora, eu fiz um desenho sobre isso em 2014. Eu até publiquei lá no meu Twitter que aparece um camburão na parte de trás. A entrada do camburão é a entrada do campo de Auschwitz. E aparecem os negros entrando dentro do campo de concentração. Indo para a câmara de gás. Eu nunca pensei, meu Deus do céu, que um desenho desse ia se tornar realidade. Eu nunca pensei num negócio desse. Às vezes eu me surpreendo. Às vezes eu consigo me surpreender, porque eu já estou lidando com essa questão há tanto tempo. Às vezes eu me surpreendo com esse tipo de requinte nazifascista mesmo. É um troço insuportável. É realmente insuportável. Agora, quem é que vai ter culhão para enfrentar isso? Eu vou dizer uma coisa para você. A única pessoa que eu lembro que disse assim, no meu governo, polícia não chuta a porta de barra. Foi o Brizola, foi a única pessoa. Lá no seu primeiro governo, nos anos 80. Depois disso, não teve ninguém. Não teve ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário. A maioria defende esse tipo de coisa. E o argumento é sempre o mesmo. Ah, isso aí é um caso isolado. Se houveram excessos por parte das forças policiais, deverá ser apurado e os responsáveis afastados e responder na lei. É sempre o mesmo argumento. E as assassinas e as barbaridades vão se sucedendo e a memória das pessoas vai apagando. Daqui a pouco você já não fala mais de... O Jacarezinho já não se fala mais. Daqui a pouco não se fala mais. Vila Cruzeiro também não. E essa cena bárbara, como aquela cena da Cláudia, também numa favela do Rio de Janeiro, era arrastada, o corpo dela arrastado, preso a um camburão. Você já nem lembra mais disso. E de tantas outras pessoas, crianças, que foram assassinadas em operações policiais. Você já nem lembra mais disso. Ah, é, tá aí o desenho. Eu nunca pensei que esse desenho fosse uma previsão. É muito terrível isso, sabe? Deixa a gente até sem... Realmente eu fico... É meio difícil até de se expressar diante de um negócio desse. Tamanha a cena da... Eu, assim, eu vi por alto no Twitter, sabe, o Daphne? Eu não parei para ver aquilo, não, porque... Não adianta eu assistir. Não adianta eu assistir. Eu faço a minha parte, Daphne, como artista. Eu faço a minha parte em relação à violência policial. Eu sempre... E outra coisa, tá, Daphne? Isso vale lembrar. Toda vez que você decide ir contra, né, denunciar, criticar a violência policial, você recebe uma reprimenda. Então, eu já fui parar três vezes em delegacias por conta de charges sobre violência policial. Eu já tive uma charge minha relativa à violência policial lá no Congresso Nacional quebrada por um policial que é deputado federal. Então, toda vez... Qualquer pessoa, qualquer uma, seja artista, seja político, seja jornalista, que critique, que denuncie, ele vai receber alguma reprimenda, algum tipo de ameaça. E o argumento é sempre o mesmo. Você defende bandido, né? É o mesmo argumento. É realmente inacreditável, é insuportável o negócio desse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.